Boa tarde, meus amigos! Marcelo falando. Procedimento padrão aqui da loja, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio à distância. A Bose MS3 aqui acabou de ser negociada para o meu amigo Kleber de Araraquara. Então esse vídeo aí vai em especial para ele que efetuou a compra e para muitos de vocês aí que acompanham o meu canal e sempre comentam, sempre participam aí de alguma forma dos vídeos, tá? Então vamos lá! Hoje eu escolhi aqui uma Teleca, que também está à venda na loja, uma Vintage, estou usando o capo do braço. Então para quem não conhece, a MS3 é um switcher com efeitos e eu tenho ali disponíveis três loops, né? Por isso o 3 de MS3, né? Então o Corona é o primeiro loop, o segundo loop é o Blues Crab, que é baseado no Blues Breaker da Marshall, da Moore, e o terceiro loop é o Golden Plex 2. Vamos lá! Eu vou ligar todos eles, começando aí pelo timbre limpo da Guitare, que é esse aqui, ó. Começar pelo loop 1, que é o Chorus. Vamos dar um grau aí, para a galera sentir. B2, Blues Crab. Bem discreto, então vamos aumentar esse ganho aí, o level também. Desligado. Desligado. Loop 3, Golden Plexi. Vamos para o cap da ponte? Claro que quanto mais ganham, a gente tem mais ruído, então eu vou ativar aqui rapidamente um Noise Gate, para nos ajudarmos aqui. Vamos ver se melhora essa questão. Pegando é o loop 3 de novo. Está com Noise, vamos ver se tem Noise. Ah, muda bastante, né? Considerável. Até porque eu estou aqui num espaço de 1 metro quadrado ou menos, com monitor, computador, impressora, interface de áudio, amplificador, caixa, preamp, a pedaleira e os pedais, e o transistor sem fio ainda da boss, que está aqui, ó, quase acabando a bateria. Bom, basicamente, funcionamento, né? Está tudo roteado aí, tudo com loop, enfim, os três loops funcionando. Bom, retomando aqui, como vocês podem ver, é bem simples, tá? Esse knob aqui, ele é o responsável pelo select, então você vai navegar aqui com ele, pela cadeia de sinal toda, até os CTLs, que são assinaturas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é um assunto mais complexo e tem muitos vídeos no YouTube falando disso. Então, como a ideia aqui é mostrar funcionamento, é o que eu estou fazendo. Então, esse knob vai navegar. Esse knob aqui, ele vai mover o efeito de lugar, está vendo o meu FX1 mudando, ó? E o knob aqui, ele vai ser o type, né? Ele vai mudar o estilo. Então, o FX1 eu vou ter, ó, compressor, limiter, bass, wah-wah, alto-wah. Então, é isso. Os três knobs aqui fazem essas funções. Para entrar no efeito, pressiona Enter, ó. E aí, você muda, né? Ainda posso trabalhar o type aqui dentro, ó. Só que é o type do compressor, tá? Ó. Então, supor que eu queira esse orange aqui. Se eu quiser ligar, pressiono ON aqui, ó. Deixa eu desligar o loop. Vou desligar pelo aplicativo, só para facilitar a vida aqui. Esse é o compressor, ligado, desligado. E o legal que eu tenho aqui, essa linha, que basicamente nos diz o que está ligado e o que não está. Nesse caso aqui, ó, nenhum loop está ligado, tá? E nenhum efeito também está ligado. Não são todos os efeitos que aparecem aqui ligados, deixando bem claro, tá? Por exemplo, o FX1, ele pode ser um monte de efeitos. Então, só vai aparecer FX1, FX2, a mesma coisa. E aqui não necessariamente é a ordem, tá? Aqui é a ordem que foi determinada pela própria voz, mas a cadeia de sinal pode ser alterada conforme eu havia informado aqui. Vocês podem mudar tranquilamente, extremamente livre, tá? Bom, além disso, o switch, né? Se você pressiona aqui, você tem a função de colocar current number, né? Então eu posso, por exemplo, pisar no meu próprio switch, no meu próprio preset e depois, numa segunda pisada, adicionar um delay, adicionar um boost. Isso com assinaturas e tal, é possível fazer. Mas basicamente, do jeito que ela se apresenta, aqui eu mudo o preset, tá? 1, 2, 3 e 4. São 50 bancos, se eu não me engano. Então você vem aqui, ó, pressiona 2, bank up, bank down, tá? Pressionou qualquer um, ele já entra automático. Se pressionar esse daqui, ó, ele vai entrar no modo manual. Que aí eu trabalho com o modo stomp. Eu posso ter 4 efeitos aqui, ou então 4 condições. Poderia, por exemplo, eu ter no 4 aqui, a mudança de canal do meu amp, através da saída control amp que eu tenho aqui. Enfim, o céu é o limite, né? Mas só pra vocês verem, né? Aqui tá tudo funcionando, tá tudo em perfeito estado aí, tá? Pressiona e segura aqui. Ele entra no afinador. Na tela, eu tô com o aplicativo ligado, daqui a pouco eu mostro. Também já identifica, tá? Então, pra afinar o instrumento aí, sem muito segredo. Tava até um pouquinho fora, como vocês podem ver aí. O legal é que ainda tem esse LED aqui que indica, né? Pra nós a condição. Além da própria tela, o LEDzinho aqui, quando tá verde, indica que tá afinado. Na nota que, obviamente, nós selecionamos pra afinar. Bom, acho que o funcionamento é isso. Os loops todos funcionando, que é o mais importante. Eu vou ficar devendo aqui só a questão do MIDI, né? Que realmente eu não consigo, não tenho nenhum equipo MIDI agora pra configurar e ligar. E o USB tá conectado. Daqui a pouquinho eu corto e mostro a tela do computador de forma rápida. Até faço umas programações, como eu tinha falado, de current number e tal. Tchau. Tchau.